Sente-se em uma posição confortável, de preferência sentado, sentada, coluna reta, pés no chão. Relaxe. Respire profundamente, sem deixar que nada interfira. Você vai estar o tempo todo no controle, relaxado, relaxada, mas sem dormir. Respire pelo nariz e solte pela boca. Faça isso por três vezes. Inspire e solte. Mais uma vez, respire fundo e solte pela boca. Agora, imagine uma tela mental com o número 10 e dê um comando para relaxar a musculatura da sua cabeça. Isso. Solte o seu couro cabeludo. Relaxe. Relaxe os músculos do seu rosto. Relaxe a testa. Relaxe. Relaxe os olhos. Tire a atenção dos seus lábios, dos seus dentes. Relaxe. Deixa a mandíbula relaxar. Relaxe do lado esquerdo da sua cabeça, do lado direito, completamente solto e relaxado. Muito bem. Agora, imagine uma tela mental com o número 9 e dê um comando para o seu pescoço relaxar. relaxe. Relaxe todos os músculos do pescoço. A parte de trás, a parte da frente, o lado interno. Relaxe. Relaxe. Relaxe as cordas vocais. A garganta, traqueia. Sinta a sua respiração e relaxe totalmente o seu pescoço. Relaxe. Imagine agora, na sua tela mental, o número 8 e dê um comando para relaxar os seus ombros. Retire essa mochila pesada que você vem carregando nos seus ombros. Retire essa mochila pesados. Perceba os seus ombros mais leves. Elimine a tensão, o peso que vem carregando. Alivie cada músculo dos seus ombros. Muito bem. Agora, imagine na sua tela mental, o número 7 e dê um comando para relaxar seu braço esquerdo. Tire toda a tensão desse braço. Os dedos bem relaxados, toda a musculatura do braço esquerdo relaxada. Pense no seu braço esquerdo. Imagine o seu braço bem relaxado. Muito bem. Imagine agora, na sua tela mental, o número 6 e dê um comando para relaxar o seu braço direito. Assim como você fez no braço esquerdo, também tire toda a tensão do seu braço direito. Agora, imagine uma tela mental com o número 5. E dê um comando para relaxar o seu braço esquerdo. Perceba como você já está bem mais calmo, mais calmo, mais leve. Relaxe o seu abdômen. Relaxe a cinta que aperta o seu abdômen. Relaxe o seu abdômen, os órgãos internos, o aparelho genital. Relaxe totalmente. Relaxe o braço, o fígado, o coração, o intestino. Perceba a harmonia de todo o seu corpo, relaxando cada órgão. Isso. Agora imagine na sua tela mental o número 4. Imagine que alguém vem fazendo uma massagem em cada vértebra e todas vão se soltando, uma a uma relaxando, até a lombar, final da coluna. Cada músculo das suas costas, todo relaxado. Toda a sua coluna sem nenhuma tensão, bem relaxada. Muito bem. Agora imagine na sua tela mental o número 3 e dê um comando para relaxar a sua perna esquerda. Isso. Relaxe toda a musculatura da perna esquerda. As nádegas, a coxa, o joelho, a panturrilha, até chegar ao pé esquerdo. Relaxe cada dedo dos pés. Isso. A base do pé toda relaxada. O seu pé esquerdo todo relaxado. A sua perna esquerda toda relaxada. Agora imagine uma tela mental com o número 2 e dê um comando para relaxar a sua perna direita. Relaxe toda a musculatura da perna direita. Nádegas, coxa, joelho, panturrilha, até chegar ao pé direito. Relaxe cada dedo do seu pé direito. Relaxe a base do seu pé direito. Sinta toda essa perna direita até o dedo dos pés totalmente relaxado. Agora imagine na sua tela mental o número 1 e visualize todo o seu corpo relaxado. Talvez você possa perceber nesse momento que ele está todo iluminado, repousando, pleno de paz e tranquilidade. Sinta a vibração de cada célula. Relaxe cada dedo do seu pé direito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto